Fiquei livre Fiquei livre Fiquei livre Para viver na liberdade Sentindo a felicidade Invadi meu coração Agora não aceito mais recado Nem bilhete perfumado Com promessas de paixão Eu, eu só dei valor à liberdade Depois que a saudade Me prendeu na solidão Não, 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 não Não quero recado, não Não, 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 não Não quero recado, não Fiquei livre Vou viver na liberdade Estou livre da saudade Acabou a minha solidão Fiquei livre Fiquei livre Para viver na liberdade Pois sentindo a felicidade Invadi meu coração É, agora não aceito mais recado Nem bilhete perfumado Com promessas de paixão Sim, eu só dei valor à liberdade Depois que a saudade Me prendeu na solidão Segura, gente Não, 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 não Não quero recado, não Não, não, não Não quero recado, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não quero recado, não Legenda Adriana Zanotto